Eu não dou nem mais uma entrevista sem fazer aquele jogo de adivinhar as carinhas. Queres fazer? Mas espera, tu tens sempre isso assim à mão de semear, né? Sempre à mão de semear. Quem é esta fofura? Esta fofura. Eu própria. Estavas ao telefone com quem? Com António Sala. Para a direita? Oh, que riquinha. É a mena. Que amor. Que amorzinho. Próxima. Ai, eu conheço esta pessoa. Difícil esta. É um humorista. É um fedorente, vá. Isso é spoiler. Mas não é o Ricardo. É o Ricardo, não o esperaram. Há pessoas que mudam imenso. É a Daniela Roa. Muito bem. É a Senha Jardim com... Será a mais velha ou a mais nova? É a Pimpinha. Muito bem. Sei imenso. Salva do Martinha. O que eu gosto muito é daquela fotografia, aquele clássico deste jogo, que é as pessoas que acham que é a Carminha e o Diogo Morgado. Está na cara. Está na cara? Ah, é a Thelma Monteiro? Não é Thelma Monteiro. Só tem um... Ai, não tem dois totós. É uma das maiores influenciadoras, atrizes e apresentadoras do país. Quem é esta menina? Uma das maiores atrizes, influenciadoras e... Maracantela. Não, não és tu. Quem é? Quem é essa rapariga? Ah, eu sei. Esta boquinha é evidentemente... Espera aí. É Rita Pereira? Não. É Rita Pereira? Não é nada. Juro. Muito bem, Inês. Ah, mas eu... Não, eu conheço esta boca. Esta boca. É o Ricardo Pereira. É o Ricardo Pereira. É isso mesmo, é isso mesmo. E este é sal branco? E o Inês com este sal branco? Muito bem. Ai, que riquinho. Também sei quem é. Este aqui é o Diogo Amaral. Não. Men, anda cá a ajudar. Quem é este? Não, este é o... Ou é... Parece o Zé Marta, Manoel. Não sei quem é. É o Zé Marta, é o Zé Marta. É o Zé Marta, é o Zé Marta. Exatamente. É um dos Dama. Agora tenta a sorte. Ah, é o Miguel Costevinho. Pimba. E este é o... É o Roberto de Niro. É o Rui Rio. Eu ia ter uma foto de Roberto de Niro. Eu não sou maluco. Só tenho 500 fatos de crianças numa tela móvel. É o Roberto de Rio. Olha, podes acabar que eu preciso falar contigo sobre um programa chamado Simbra... Oh, my God. Espera. Ágata, dispara. Marisa Cruz. E a Ágata. Deixa-me ir pelo... E a Ágata. Cristina Ferreira. Isto é a Cristina Ferreira? E estava a dizer assim. É o Cone. Não, não estava. Oh, my God. Quem é esta pessoa? Eu aceito Maria Vieira como resposta certa. Não, mas não é parecida. É a Carla Andrino. Não, mas ele quer bagunçar a vossa cama. Ah, como é que se chama o senhor que quer bagunçar a minha cama? Não me lembro, não. Ah, da Vida Carrara. Claro. Quero bagunçar a tua cama. Olha, já dá as pessoas a querer ir. Está bem, vamos. Ei, obrigado. Pois. Obrigada. Adeus. Beijinhos. Deixa-te ver, deixa-me estar lá. Bye, bye. Beijo.